Oi, pessoal que está assistindo o canal da Mix. Eu sou o Davi Sabaghi. Eu sou a Mel Gonçalves. Eu sou o Matheus Carrilho. E nós somos a Banda O. E a gente está aqui na 5ª Tag para jogar o jogo do alfabeto. É isso aí. Agora a gente vai jogar. Vai ser difícil. Ai, ai, ai. Quero ver. O jogo funciona mais ou menos assim. A produção vai dar para a gente algumas situações e a gente vai ter que bolar uma história. Só que cada um vai ter que começar a sua frase com a letra do alfabeto seguinte. Então, se eu falo A, B, C, D e aí vai. Ai, amigo boy, não me respondeu. O que eu faço agora? Bom para ele. Bom para ele que não vai te pegar mais. Desgraça, viu? Poxa, o que eu faço agora? Estado natural, amigo. Fica no seu estado natural. Fica de boa, entendeu? Eu cultivo essa energia dentro de você. Faca, mete a faca. Ai, ganhei o quê? Um não na minha cara, né? Esse boy aí, o ó. Homem de Deus, né? Ele é um homem de Deus. Muito maravilhoso. Inclusive, eu acho que você tem que orar muito por ele. H e... Inclusive. Inclusive, ele já deu em cima de mim também. Lascou. Lascou agora. Não tem mais dinheiro. Magena. Magina, a gente rouba. Magina, a gente rouba. Não sei o que eu faço agora, gente. O que eu faço? Tá difícil. Oh, coitado. Vai ter que ficar sem dinheiro agora. P*** que pariu. Que situação complicada, né, gente? Retetê é o que vai ser. Retetê é o que vai ser. Seis não sabe. Seis não sabe. Seis. Seis não sabe. Seis. Traíra, o que aconteceu, menina? Ui. Diga, mulher. Vaca. Vai, sai. Vamos fazer o seguinte. VW, não. VW, não. VW, Z. Wanderson, foi ele que falou essa fofoca? Vou fazer xixi. Yes. Eu vou falar yes. Yes. Zoou, meu. Zebra, Zâmbia. Zâmbia. Calor da Zâmbia. Zâmbia. Meu, zoada essa história. Zoada esse negócio. Zoado, sabe? A gente não conseguiu fazer nada desse negócio direito. Muito zoado, inclusive. Porque nada... Zulou o resto das coisas. Hashtag zoado. Bom, pessoal, a gente queria agradecer. Foi super divertido. Meio difícil, né? Porque não dá pra ter muito sentido no meio das coisas ali. Porque tem que ser rápido. Tem que ser a letra ali depois. E a gente não lembrava nem do alfabeto direito. Porque parece que a gente nem sabia o alfabeto direito. Você ia nem escolar anos, ó. A gente foi educado no alfabeto indiano. É muito difícil pra gente estar aqui hoje. Então, é isso. Muito obrigada. A gente queria pedir pra vocês... Se inscreverem no canal da Mix. E também no canal da Bando Off. Se inscreve lá, hein? Obrigado, gente. Tchau. E se você gostou, dá o like aqui embaixo. Dá um like logo aí.